Arrocha comigo! Alisson Max pra vocês, com vocês Ô Mário, certeza, moral! O trânsito tá rolando solto, tá todo mundo louco A festinha não tem hora pra acabar A chiquinha tá num bolo, um bolo doido gostoso Sua arma sensual, ela vai usar Com a mão na cabecinha, martelando com a bundinha Amassando a latinha Com a mão na cabecinha, martelando com a bundinha Amassando a latinha Com a mão na cabecinha Marcalando com a bundinha Sucesso! Com a mão na cabecinha Marcalando com a bundinha Com a mão na cabecinha Marcalando com a bundinha Com a mão na cabecinha A rocha Alisson Max pra vocês, pra vocês Marcalando o trânsito tá rolando solto, tá todo mundo louco A festinha não tem hora pra você, a festinha A chupinha tá num bolo, um bolo doido gostoso Sua arma sensual, ela vai usar Sua arma sensual, ela vai usar Com a mão na cabecinha, martelando com a bundinha Quero ver Quero ver Amassando a latinha Amassando a latinha Com a mão na cabecinha, martelando, martelando, martelando Amassando a latinha Com a mão na cabecinha, sucesso Amassando a latinha Marcalando com a latinha Balançando, balançar, balançar, balançar Éta Eita A rocha Com a mão na cabecinha Marcalando com a bandinha Com a mão na cabecinha Além de seu março pra vocês